1, 2, 3, 4 Quer falar mais alguma coisa pra gente? Você que é muito experiente, já vem em todos Eu posso falar sobre o que eu aprendi no camp? Por favor Eu aprendi que as mulheres, elas podem fazer o que elas quiserem Porque não são só os homens que podem fazer, tipo, andar de skate, fazer grafite, tocar rock Eu, você, juntas e sou Coragem e atitude é tudo que eu preciso Eu, você, juntas e sou É um acampamento só para meninas Eu estou tocando voz É a minha segunda vez no canto, essa vez tocando baixo Esse ano tô fazendo guitarra Eu nunca toquei bateria e eu acho que vou continuar cantando Muitas pessoas quando ouvem falar do Girls Ok, falam assim Nossa, mas uma semana, elas não vão, ninguém vai tocar instrumento numa semana E aí que tá a mágica do negócio É bom reunir as garotas pra trocar ideias, pra fazer um som que a gente gosta É muito legal isso Elas veem que as mulheres juntas se fortalecem e conseguem fazer os projetos funcionarem O que a gente passa, o que a gente tenta passar São coisas que muitas de nós não tivemos enquanto a gente tinha essa idade A gente vive num mundo machista, horroroso, sabe No canto, qual que é o sentido dele? É mostrar que a gente pode Saber que existia uma coisa assim Que juntava essas duas coisas Que é o feminismo e a música e o punk Pra mim foi assim Todas as meninas Reunidas Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!